Um ônibus de viagem, olha isso aqui, um ônibus de viagem, perdeu o eixo traseiro, porque o motorista depois teve que, olha isso aí, depois de desviar de uma criança ontem à tarde em Varginha, aqui no sul de Minas, segundo a empresa, uma criança entrou na frente do ônibus quando o veículo passava pelo bairro 7 de outubro. O motorista jogou o ônibus para o lado, teve que frear rápido e as rodas traseiras saíram do lugar. A criança, graças a Deus, não foi atingida. Apenas o motorista estava no ônibus, ele não ficou ferido também. A polícia militar e o corpo de bombeiros não foram acionados. O veículo foi removido ontem mesmo. Parabéns ao motorista. Palmas ao motorista desse ônibus aí, viu? Isso, a empresa Multivias e palmas ao motorista pelo seguinte, o ônibus estragou, mas nada que não possa ser consertado pelo ato dele de desviar dessa criança que estava ali na rua, né? O lugar de criança não é na rua e pai e mãe tem que olhar os cílios, né? Então assim, a criança sentou na frente do ônibus, ele desviou para poder não atropelar e não atropelou a criança e não matou a criança e apenas estragou o ônibus. Parabéns ao motorista aí. Parabéns ao motorista.